E aí pessoal, beleza? Rede J na área pra vocês, mais uma vez aqui estreando um novo quadro aqui hoje, pessoal. Sensacional, vai fazer muito sucesso, que vocês vão curtir bastante, que é o... Rede J Artes! É isso mesmo pessoal, Rede J Artes, vamos ensinar vocês a fazerem desenhos artísticos aqui, tá certo pessoal? Bom, a primeira aula hoje vamos começar aprendendo a desenhar um sol, tá certo? É uma das coisas mais pedidas aqui, pra desenhar um sol, tá certo? Então tá aqui o nosso quadro, né? Você vai precisar de uma caneta, ponta mais ou menos grossa, certo? Pra gente desenhar o nosso sol aqui, tá certo gente? Então vamos começar aqui, é bem simples pessoal, desenhar um sol é bem simples. Cansado rapaz. Então desenhar um sol é bem simples pessoal. Primeira coisa você tem que fazer um círculo, tá certo? Então eu vou fazer um círculo aqui mais ou menos no meio do papel, tá certo? Só fazer um círculo, só fazer uma bola, tá certo? Com todo cuidado. Faz um círculo. Não precisa sair perfeito também, né? Se você for dar um zoom no sol, você vai ver que não é redondinho, perfeito também, né? Então, mais ou menos assim, é uma bolinha aí, um círculo e tal. Se você quiser, você pode usar uma lata de nescau também, você pode tomar lata de nescau aqui. E usar um... Olha o bagulheiro do caramba! Vai tomar banho! Que fiado da mãe, rapaz! Que fiado da mãe! Não consigo nem dar aula aqui mais. Bom, então pessoal, vamos dar sequência aqui, né? Depois que você fez um círculo, né? Uma bola, depois eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem com mais detalhes. Aí é só fazer uns risquinhos em volta, pessoal. Fica vendo que legal aqui, bem simples, olha. Você pode começar assim, ó. Aqui pra lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto, pessoal! Pronto! Já era! Tá aqui! O nosso sol, pessoal! Não é simples, né? É bem legal, bem simples, pessoal. Muita gente não sabia fazer isso. Eu me sinto orgulhoso de poder ensinar isso pra vocês, tá certo, gente? Agora, na próxima aula de artes que você tiver aí, você desenha um sol e tá garantido uma nota 10 aí na sua provinha, que belezinha, gente? Se você quiser, você pode dar uma aprimorada aqui, né, cara? Você pode fazer, por exemplo, ah, hoje tá um dia legal, bonito, então vamos fazer um sol contente, né? Você pode desenhar uma carinha nele aqui. Põe dois olhos, dois olhos, uma carinha sorrilhenta. Olha que legal que vai ficar, né? Sua professora vai corrigir e vai dar um 10 pra você na hora, meu amigo. Belezinha, gente? Show de bola! Espero que vocês tenham gostado dessa nova segmento da Rede Jota aqui, Rede Jota Artes. Na próxima, vamos ensinar vocês a desenhar uma árvore. Isso mesmo, pessoal! Vamos aprender a desenhar uma árvore aí com todos os detalhes. Beleza, gente? Então, é isso aí. Dá um like no vídeo aí pra ajudar o canal Rede Jota a crescer, chegar a 100 mil inscritos, né? Ou um milhão, sei lá, quem sabe, né? Então, dá uma força aí, dá uma força pro professor Rede Jota. Dá um like aí, clica aqui no, né, as indicações de outros vídeos aí. Conhece mais sobre a Rede Jota aí que você vai gostar. Beleza, gente? Obrigado pela força. É nóis! Ó, coisa linda. Ilumina nóis, ó. Ilumina nóis! Ele Jota, ele Jota, ele Jota Artes. Ele Jota, ele Jota, ele Jota Artes. Que legal! Com certeza você vai tirar um 10. Inscreva-se aí na Rede Jota. Tchau!